A gama, mesmo sem as estrelas, preocupava, mas com a defesa menos vazada, o Internacional tinha razões para manter a regularidade. O problema era o sistema ofensivo, só que dessa vez foi diferente. Com Marcelo em grande atuação, o ataque do Inter resolveu dar a sua contribuição. Neste caso, o ataque significava o Rodrigão. O centroavante foi o nome da partida. No primeiro gol, foi inteligente e com habilidade chutou no canto de Elton, o goleiro do Vasco. Depois, no segundo tempo, percebendo um passe perfeito de Marcelo, concluiu de primeira, fazendo um golaço que definiu a partida. Rodrigão ainda teve outras chances, mas o que ficou foi um desempenho aguardado há muito tempo. Uma partida importante, não só para mim, mas para toda a equipe. Eu não sabia que eu precisava desses gols, porque eu estava num momento já de ansiedade, onde eu estava fazendo bons jogos e não estava marcando gol. Mas o professor Zé Mário, no treino do dia ontem, ele deu uma tranquilidade imensa para que eu pudesse entrar dentro de campo e realizar o meu trabalho. O resultado deixou o torcedor colorado cheio de esperança. E a equipe vem próxima da classificação. Agora nos resta mais três pontos, mas o Internacional não tem que pensar só nos três pontos e sim nos que nos restam a decidir e vencer as próximas partidas.